Me falaram dessas pedras, né? Eu vi umas fotos ali de umas pedras. Eu até imaginei que era aquela pedra que encontra na vaca, né? Na vesícula da vaca. Você sabe disso? Sabia disso, Jonathan? O boi ou a vaca tem uma bilis, uma pedra que fica no bucho, né? Na vesícula ali. E essa pedra é caríssima. Ela é vendida pro Oriente Médio, pra China, por milhões, não. Mas dá uns 37 mil reais, dependendo do tamanho da pedra. Mas não é o caso dessas aqui que eu vou falar. Essas aqui foram pedras preciosas. Uma investigação ali em Barra Velha. Elas foram levadas pra perícia e comprovar que são verdadeiras. O cara tá enrolado, porque não tinha nenhuma documentação que comprovava, né? Ele tava dizendo que essas pedras ele encontrou na rua, né? Tá dizendo isso daí, né? O dono das pedras poderá responder pelo crime de usurpação mineral. A Kelly foi lá trazer esse material pra nós. Depois eu comento. Vem cá, traz aqui a matéria. Coloca na tela. 400 gramas de rubis brutos. Elas estavam na casa de um homem em Barra Velha. E ele foi flagrado pela Polícia Federal, que já estava de olho nele. É uma investigação que já vinha acontecendo desde o ano passado, quando a Polícia Federal recebeu algumas denúncias de que haveria comércio de pedras preciosas nesses sites de comércio eletrônico e que essas pedras estariam sendo vendidas e que elas não tinham uma origem lícita, não tinham nota fiscal, não tinham autorização pra serem extraídas. As supostas pedras valiosas foram apreendidas e agora estão com a perícia da Polícia Federal em Florianópolis. Lá eles irão avaliar se são verdadeiras e o valor de mercado delas. A gente vai verificar se elas realmente são pedras preciosas, se elas forem pedras preciosas, qual é o valor de mercado delas e verificar se, em caso de sendo pedras preciosas, se o proprietário tinha autorização pra estar em poder dessas pedras. O homem que não teve a identidade revelada só será indiciado depois da conclusão da perícia, dizendo se essas pedras são de fato rubis. Aí sim ele vai responder pelo crime de usurpação mineral, que é quando alguém explora a matéria prima da União sem ter autorização pra isso. De qualquer forma, ele já foi ouvido pelo delegado, mas a história que ele disse não convenceu. A polícia acredita que ele estava sim explorando o solo, sem ter permissão pra fazer essa lavra. O que ele alegou é que essas pedras ele havia encontrado enquanto ele caminhava e negou que ele estivesse comercializando essas pedras, apesar dos elementos que foram levantados até agora indicarem nesse sentido. Ele não tinha nenhuma documentação de origem dessas pedras, então se realmente se tratar de pedras preciosas, ele vai poder responder pelo crime de comércio ilegal, usurpação mineral, que é o comércio de matéria prima da União, sem autorização pra fazer essa extração e esse comércio.